A Comissão de Combate às Doenças Transmitidas pelo Mosquito Aedes aegypti realizou uma importante reunião na tarde de ontem para debaterem novas ideias de como vão trabalhar para diminuir os focos do mosquito da dengue. Uma preocupação enorme que os moradores de Pontes Lacerda vêm enfrentando. A intenção da comissão é realizar mais um mutirão para a coleta de qualquer tipo de recipiente que possa servir como criador do mosquito. Sim, hoje a gente realizou a terceira reunião da comissão em sala de coordenação de enfrentamento das doenças causadas pelo Aedes aegypti. Hoje, especialmente essa reunião, foi para a gente divulgar o novo Lira. A gente realizou ele, terminou ele no dia 8 de março e o nosso índice de inversão predial que foi encontrado agora, ele baixou. Baixou para 3,3. A gente ficou muito feliz com isso, mas nem por isso a gente deixa de trabalhar. E essa reunião tem o objetivo de organizar. Os profissionais que fazem parte, os membros da comissão, eles sugerem ações. A gente já está organizando essas ações. E a gente pretende fazer novos mutirões. Entre os pontos que a Secretaria irá dar mais atenção está, por exemplo, o cemitério municipal. A gente está tentando fazer um trabalho diferente nesse cemitério. Foi realizada uma limpeza através de um mutirão e a Secretaria responsável fez uma limpeza. A poda das árvores também, para ele ficar com um aspecto melhor. E a gente está trabalhando agora, vai tentar fazer placas. Vamos ver se realmente a gente consegue organizar dessa forma. Para que o cemitério fique mais limpo e para que não tenha tantos depósitos. O grande problema que a gente da Vigilância em Saúde encontra lá é a quantidade de depósitos que a população deixa. Eu sei que não é a intenção dela, mas muitas vezes, num vazinho de planta, no momento de construir a sepultura, eles constroem de uma forma que naturalmente já armazena água. E a gente tem vários locais que têm larvas. Então, não é um trabalho só da Secretaria. A população tem que colaborar. Sim, a gente pretende sensibilizar as pessoas para que não deixe, ou se for deixar vaso, que tenha um tempo depois para poder retirar e que coloque areia também. Dependendo do tipo de vaso, até na areia também pode acumular água. Então, é realmente um trabalho de sensibilização. E ele nunca foi feito antes. Então, a gente vai fazer ele gradativamente, divulgar para a população, mas que melhore o aspecto físico e que não seja um local onde possa causar doenças, o próprio cemitério.